Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário duas propostas de autoria do Governo do Estado que vão permitir a contratação de empréstimos internacionais para o financiamento de obras de infraestrutura e para o desenvolvimento rural e pesqueiro catarinense. Conforme os projetos aprovados, o Estado poderá contratar operações de crédito com o Banco Mundial no valor de US$ 420 milhões. US$ 300 milhões serão aplicados na execução das obras do programa Estrada Boa e os demais US$ 120 milhões integrarão o orçamento do programa SC Rural 2, criado para fortalecer a agricultura familiar em Santa Catarina. É fundamental para a malha viária do Estado. Esse projeto, sem dúvida nenhuma, vai repercutir positivamente para toda a população, porque visa justamente dar infraestrutura ao Estado. O programa SC Rural tem como objetivo fomentar toda a indústria agropecuária, notadamente os pequenos agricultores. São recursos importantíssimos. O setor agrícola de Santa Catarina precisa de um recurso extra para a implementação de novos projetos. O orçamento da Secretaria de Agricultura é muito pequeno, então esse recurso vai chegar em boa hora. E rodovias nem se fala porque é onde nós passamos todo dia e percebemos que precisamos ter projetos mais arrojados por parte do governo para a recuperação desses trechos que ainda não foram licitados. A Assembleia Legislativa também aprovou uma nova legislação para normatizar a inspeção e a fiscalização sanitária e industrial dos produtos de origem animal produzidos no Estado. Entre as mudanças previstas no projeto, está a criação de câmaras de reconsideração técnica da inspeção, buscando garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. A proposta é de autoria do governo do Estado. Nós incluímos a possibilidade daqueles estabelecimentos que recebem alguma notificação o amplo direito de defesa aqui em primeira instância para que eles possam justificar tecnicamente, possam corrigir os seus processos para que não percam o sistema de inspeção já estabelecido que autoriza eles venderem os produtos de origem vegetal, aliás, de origem animal, em todo o mercado brasileiro. Os deputados também aprovaram uma modificação na lei estadual que trata da responsabilidade territorial urbana. A proposta quer agilizar os processos que envolvem o parcelamento do solo, como a implantação de loteamentos e o desmembramento de terrenos urbanos. Ser sancionada pelo governo estadual, a lei vai reduzir os prazos legais para que os processos sejam analisados, equiparando a legislação de Santa Catarina com a norma federal considerada menos burocrática. O projeto é de autoria do deputado Antídio Lunelli. Agilidade, desburocratizar, simplificar e desafogar o nosso judiciário. Está garantido o interesse público e a busca pela celeridade, afastando a burocracia das impugnações e demais atos que serão feitos, caso hajam, em momento próprio pelo Ministério Público. Os deputados também aprovaram em plenário um projeto de lei que garante aos cidadãos com deficiência visual o acesso via QR Code às informações contidas nos boletos para pagamento de contas de serviços públicos. O objetivo é eliminar a necessidade de terceiros para a interpretação dos boletos, promovendo a autonomia e a independência desses cidadãos. A iniciativa é do deputado doutor Vicente Caropreso, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa introdução do QR Code para pagamento por parte das pessoas com deficiência visual vem trazer mais esclarecimentos a respeito daquilo que a pessoa deficiente visual está pagando. E uma situação como essa é extremamente importante, já que nós queremos garantir o direito das pessoas, a inclusão das pessoas. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei que traz novas regras para a circulação de máquinas agrícolas nas rodovias estaduais de Santa Catarina. A proposta pretende reforçar a sinalização nas estradas que passam por áreas agrícolas com a colocação de placas de alerta, advertindo os condutores sobre a existência de trânsito eventual de tratores. A proposta, que segue tramitando no Parlamento, também prevê que as máquinas que transitarem pelas rodovias estaduais deverão ostentar sinalização visível e circular com um veículo de acompanhamento devidamente sinalizado, alertando sobre o trânsito de máquinas pesadas. A legislação federal diz que todo o transporte de máquinas deve ser feito sob caminhões, em cima de caminhões. Porém, existem aqueles trajetos que são muito curtos, que ligam de uma propriedade a outra ou que muitas vezes apenas atravessa a rodovia. Então, nós estamos prevendo nesta lei que desde que a máquina seja sinalizada com os proprietários ou os que trabalham com o equipamento, sinalizando com o veículo à frente e atrás para que os motoristas que estão transitando percebam que tem máquinas circulando pela rodovia, que ele possa ser feito dessa maneira. A Assembleia Legislativa lançou na tarde desta terça-feira uma frente parlamentar voltada para a implementação de um corredor rodoviário no litoral norte do estado. A frente deverá debater novas alternativas de melhoria no trânsito da região, que enfrenta um grande fluxo de veículos, em especial na BR-101, no trecho entre Joinville e Tijucas. As reuniões para discutir o novo contorno viário devem começar em outubro, contando com a participação de autoridades da região, do governo estadual e federal e da sociedade civil. É uma ideia que existe há alguns anos em Santa Catarina, de ligar o contorno da Grande Florianópolis até Joinville, criando uma rodovia paralela à BR-101 Norte, que hoje é o pior gargalo de trânsito em Santa Catarina. Foi realizada nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa, a solenidade de posse do deputado suplente Alex Brasil, do Partido Liberal. Com 48 anos de idade, o advogado Alexandre Alves Pereira, conhecido como Alex Brasil, assumirá por 60 dias uma cadeira no Parlamento, em substituição ao deputado Maurício Scudilarque. Alex Brasil é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas desde 2003 mora em Santa Catarina. Em 2020, ele foi candidato à Prefeitura de Florianópolis e, nas eleições de 2022, conquistou 20.271 votos, garantindo a vaga de segundo suplente do PL para a Assembleia Legislativa. Vamos apresentar projetos para tentar valorizar mais a questão cívica dos nossos alunos, na economia, sempre pautado pelo entendimento mais liberal, diminuindo a carga tributária sobre os nossos pagantes de impostos, cidadãos, empresários, empreendedores. O deputado suplente Zé Caramori, do PSD, também assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Ele assume por 30 dias a vaga do deputado Napoleão Bernardes. Formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Administração, Zé Caramori tem 64 anos de idade e é natural de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul. O empresário já foi prefeito, vereador e vice-prefeito de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Também já atuou como presidente da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, o Badesc. Nas eleições de 2022, recebeu 24.394 votos, garantindo a primeira suplência do PSD. Vamos tratar emergencialmente do credenciamento do Hospital Regional de Chapecó para cardiologia. É fundamental que esteja credenciado ao SUS. É um trabalho que precisa ser capitaneado pelo Estado de Santa Catarina, que está lá na governança daquela casa, juntamente com a Associação Beneficente que administra. Uma comitiva com representantes do município de Cocal do Sul, no sul de Santa Catarina, esteve na Assembleia Legislativa para divulgar a realização da 11ª Cocal Fest. Entre as atrações da festa, que será realizada de 24 a 29 de setembro, estão a exposição de uma réplica autenticada do Santo Sudário e a maior minestra do mundo, uma tradicional sopa italiana feita com feijão, massa e legumes. O evento será realizado na Praça Coberta, do centro da cidade, com entrada gratuita e comemora os 33 anos de emancipação política do município. Nós vamos trazer no dia 27, para o Colo do Sul, o dia que vai ser a missa, nós vamos trazer o Santo Sudário, que a gente conseguiu através da Itália e do Vaticano. É o primeiro Santo Sudário do Estado de Santa Catarina e o quarto do Brasil. Gostaria de convidar todos vocês a participarem da nossa Cocal Fest, que se inicia no dia 24 a 29 de setembro, no estilo quermesse, vai acontecer na nossa Praça Coberta, com festivais de dança, apresentações culturais, uma forte gastronomia local, com a nossa agricultura familiar, que também é uma das nossas fontes. A nossa festa, que acontece do dia 24 ao dia 29 de setembro. Gostaria de convidá-los para a nossa missa, no dia 27 de setembro, que vai acontecer com o recebimento da réplica do Santo Sudário. E gostaria de convidá-los para a nossa cidade, conhecer a nossa festa, nosso município muito acolhedor. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto